Olá, tudo bem? Esse vídeo é um manual de instalação do gerador de mousepad da CWBart. Então ele faz os quatro modelos de mousepad mais conhecidos no mercado. E se você comprou na loja, cwart.com.br, ele não está aqui ainda, vai ser colocado ainda. Se você comprou, você vai receber um link para fazer download do instalador. Que é esse arquivo aqui, ó. Mousepad versão 1CWBart.zip. Só dá dois cliques nele. Ele vai oferecer um nome, mantenha, não mexa nesse nome, manda extrair em C. Não pode ser no D, não pode ser no E, no meus documentos, área de trabalho, pendrive. Tem que ser no C, na raiz do C. Vou fazer de novo, porque essa parte é importante. Pegou o arquivo, dê dois cliques nele, não mexe aqui, manda extrair em C. Só isso, dá ok. No meu caso, já estava instalado, mas extrairei novamente. Se você fez isso e deu certo, no teu C, apareceu aqui um diretório chamado CWBart. Dentro dele tem um mousepad, com cérebro, com os arquivos que você não vai mexer. Gerados, onde ele vai gerar os arquivos. E manual, esse vídeo que eu estou gravando agora. Então, como é que funciona a instalação? Vai no teu Photoshop. Tem que exibir a janela de ações. Window Actions, ou janela ações, se o teu for em português. O meu não tem nenhuma ação instalada, mas se o teu tiver, não tem problema nenhum. Elas podem coexistir várias ações. File Open, ou arquivo abrir. C, CWBart, mousepad, cérebro. Localiza aqui, mousepad, CWBart e ATN. E dá abrir. Ele vai instalar um grupo chamado mousepad, CWBart. E ele faz quatro formatos de mousepad. 24 por 20, 35 por 25, 70 por 30. E aquele mousepad com apoio de pulso, aquele que tem uma bolota de gel. Então, vamos começar pelo primeiro aqui. Mousepad, 24 por 20. Você dá um play. Ele pede uma... A arte. Você escolhe uma imagem qualquer. Banco. Estou pegando a imagem do meu computador. Vou pegar essa imagem aqui, por exemplo. Então, a imagem tem que ocupar o espaço inteiro. Acupar a parte toda. Então, imagina que fosse isso aqui. Você dá um Enter. O resto ele faz sozinho. Você não tem que conhecer Photoshop. Você tem que ter o Photoshop, instalar os arquivos e dar um... Colocar a imagem e aguardar. Aí você vai fazer tudo sozinho. E não me importa se o teu Photoshop é original, é pirata, é portable. O que importa é que... O que eu estou te vendendo é um arquivo que eu programei para se usar de Photoshop. Onde você vai usar? Problema C. Não tem juízo de valor se a pessoa usa pirata ou não. Gerei seus quatro mockups de mousepad 20 e 25. Salvei em C2.CWBart e mousepad gerados. Vamos ver? CWBart e mousepad gerados. Então, ele gerou quatro variações. Quais são as variações? Uma transparente, sem fundo, para você colocar o fundo que você quiser. Uma com fundo azul. Uma com fundo amarelo. Uma com fundo cinza. Finalizei. Vamos para a próxima. Mousepad é 35 por 25. Esse aqui é o mesmo. Vai abrir a tela. Vai pedir para você escolher uma imagem. Você vai escolher uma imagem qualquer. Enter. Vai fazer a geração automática. Gerou. No mesmo lugar, salvou. Então, 35 por 25. Na proporção certa, a logo, azul, amarelo, cinza. Vamos para a próxima. 70 por 30. Esse aqui é mais comprido. Então, pego aqui uma imagem mais comprida. Imagina que fosse isso aqui. Enter. Ele vai fazer a geração. Finalizou. Salvou no mesmo lugar. Então, fez uma versão sem fundo. Você pode colocar onde você quiser. Uma versão com fundo azul. Uma amarelo. Uma cinza. E agora, o último, que é o mousepad de apoio. Ele apoia o propulso. Vamos escolher uma imagem. Ele faz uma... Mostra o formato dele. Para você encaixar a tua arte como você quiser. Vou deixar assim. Enter. Ele vai posicionar. E vai fazer as variações. Então, aquele mousepad que tem a bolota de silicone. Então, é isso. O que está faltando aqui, vou colocar agora, é um cadastro a logo. Para se cadastrar com a logo. Porque aqui ele fez com a logo que estava cadastrando o sistema que é minha. Mas, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. WBart. Mousepad. Gerados. Ele fez com a minha logo. Mas, você vai poder cadastrar a tua logo também. Então, é só. Ele vai abrir uma janelinha. Você coloca a tua logo. E dá ok. Ele vai salvar. Então, é isso. Qualquer dúvida à tua disposição. O site é cwbart.com.br Boa sorte para todo mundo. E boas vendas. O site é cwbart.com.br E 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 o site é cwbart.com.br